E a crônica de hoje do programa é sobre esbarrão, trombada. Você sabe de onde vem a palavra trombada, trombadinha? Trombadinha no Brasil é aquele cara que te rouba. Só que trombadinha surgiu quando duas pessoas iam assaltar um indivíduo. E aí o primeiro esbarrava na pessoa pra pessoa pôr a mão aonde estava o valor. Então, por exemplo, o cara vinha e esbarrava no outro e a pessoa punha a mão aqui. Ou seja, era aqui que estava o dinheiro ou aquilo que tinha valor. Se pusesse a mão atrás, então era atrás que o outro assaltante tinha que roubar. Se pusesse a mão na frente, e aí o segundo que vinha, roubava a pessoa, dependendo do lugar onde ele punha a mão. Então quando você toma a trombada, o outro percebe onde está o valor, porque você leva a mão. Na vida é a mesma coisa com Deus. Deus deixa a gente tomar umas trombadas pra ver onde está aquilo que mexe com a gente. Então, por exemplo, tem pessoas que sabem até conviver sem dinheiro. Mas quando a trombada é na vida sentimental... Aí Deus permite uma trombada pra quê? Pra aparecer aquela área que precisa ser tratada. Toda vez que Jesus ia se envolver com uma pessoa, Jesus nunca chegava até essa pessoa pra falar daquilo que não era o problema dela. Por exemplo, a mulher do poço. A mulher samaritana. Jesus não foi falar com ela do cabelo dela. Por quê? O cabelo dela não era o problema dela. O cabelo da mulher era água. Água. Aí Jesus entrou no assunto que mexia com ela. É assim comigo e com você hoje. Se Deus permite uma trombada na minha vida e na sua, qual é a área que a gente vai tocar? Qual é o ponto da sua vida que você fala assim? Eu suporto isso, suporto aquilo, até suporto. Mas isso aqui não mexe não. Eu vi uma pessoa dizendo, Lucinho, eu estou largando Deus. Eu estou largando igreja, eu estou largando Jesus, eu estou largando a Bíblia. Eu falei, por quê? A pessoa disse, porque virou o ano e o pastor da minha igreja resolveu me tirar do cargo que eu tinha e passar pra uma outra pessoa. Eu falei, você está falando de... Você dá tanta importância assim a um cargo, caramba. A pessoa falou, dou, dou muita importância a um cargo e eu estou largando tudo porque eu já não sou mais o líder daquele departamento. Então aonde que a trombada vem que você dá importância? Que você e eu a partir de hoje, quando tomarmos a trombada, possamos levantar as mãos e dizer, Deus, leva o que o Senhor quiser, não tem problema nenhum. Eu só não quero que tenha qualquer área da minha vida que ainda não esteja rendida ao Senhor.